é que o nosso X39, o nosso exasivo X39, e o que é que eles são, nada mais de andamentos? Isto é, o que está na minha mão, é um adesivo não transdérmico, ou seja, não invasivo. O que é que isto quer dizer? Que não passa nada para a corrente sanguínea. E há pessoas que pensam assim, mas como é que não passa nada para a corrente sanguínea? Como é que isso atua? Então, ele atua através da tecnologia de fototerapia, ou seja, ele imite através, aqui nesta parte branca, ele tem uns cristais orgânicos, e nesta zona de química, os cristais em contato com a nossa pele, eles ativam-se. E o que é que acontece? Eles imitem uma frequência energética que vai diretamente a um peptídeo de cobre que se chama GHK-CU e este peptídeo é o responsável por ativar as nossas próprias células terminais. O que é que acontece com a idade com o quanto nós vamos envelhecer? Nós vamos perdendo este peptídeo, vamos perdendo a atividade deste peptídeo. E então, ao perder este peptídeo, ele deixa de conseguir ativar as nossas células terminais. E com o passar dos anos, nós vamos perdendo a atividade das nossas células terminais. O que é que vai acontecer? Quando nós temos menos células terminais ativas no nosso corpo, nós temos menos atividade, o que é que vai acontecer? Nós começamos a envelhecer, começamos mais lentamente, não é? A nos curarmos. E o que é que vai acontecer também? Que a partir ali, mais ou menos dos 35 anos de idade, nós já perdemos mais de metade da atividade das nossas células terminais. E ali na década, mais ou menos dos 60 anos, nós perdemos 80% das nossas células terminais. Então, vocês estão a ver que faz parte do processo. Uma criança, por exemplo, quando é mais nova, uma criança tem imensas células terminais. Já está a ver que uma criança, quando se magoa, quando parte algum osso, eles regeneram muito mais rápido do que nós, não é? E então, acontece com isso. Tem realmente muita quantidade. É a lei da vida. Então, se nós podemos, realmente, nós descobrimos aqui, eu falo um bocadinho quase como se nós descobríssemos aqui o santo grau da juventude. Eu falo muitas vezes isso com o nosso adesivo, que é o santo grau da juventude. Porque o que é que nós estamos a fazer? Nós não estamos a tomar um suplemento. Nós não estamos a tomar vitaminas. Nós não estamos a fazer nada disso. Nós simplesmente estamos a dar inteligência inata ao nosso corpo, às nossas células, para elas fazerem o trabalho delas. Portanto, é isto que nós fazemos, é dar inteligência para que o nosso corpo continue a atuar e continue a trabalhar como ele trabalhava quando nós éramos mais jovens. Hoje em dia, fala-se muito da indústria das células terminais e, portanto, é uma indústria que já fatura, realmente, muitos bilhões de euros e vai, realmente, cada vez mais. Ou seja, mesmo que vocês nunca tenham ouvido falar, fiquem atentos, porque vocês vão muito ouvir falar desta indústria das células terminais e, hoje em dia, já existe alguns tratamentos também com injeções de células terminais. Qual é o problema das injeções das células terminais? Para já, não está acessível a todo o tipo de cartários, porque é, realmente, um tratamento muito dispendioso e, depois, também, o nosso corpo também rejeita células terminais externas de dores humanos. Portanto, não são as nossas próprias células terminais. Nós, quando levamos alguma injeção de células terminais, hoje em dia, usa-se muito a nível de tratamentos de pele ou também a nível de tratamentos a nível de pessoas que têm problemas de câncer na quimioterapia, o que é que vai acontecer? O nosso corpo come uma parte das células terminais e rejeita outras. Portanto, é um tratamento que não se pode estar constantemente a fazer e é muito dispendioso, como eu já disse. Deixem-me só tirar daqui da frente. Aqui é a minha cara, porque está-me aqui a tapar os slides. Eu não vejo nada. Ok. Muito bem. Aqui já consigo ver aqui, porque eu fico sem rato. Temos a dizer a vocês, quando estou a partilhar a crã, eu fico sem o meu rato e não consigo passar os ecrãs. Ok. Então, como eu estava aqui a dizer, agora vamos falar aqui de alguns fatos. E que uma das coisas que realmente, isto que eu estou a falar aqui, são estudos clínicos que existem e que a empresa tem isto tudo publicado e documentado e vocês podem consultar. Aliás, muitos médicos fazem parte da empresa. Os médicos são pessoas muito técnicas e científicas. Eles gostam de ter tudo direitinho, tudo estruturado e existe isto tudo publicado. E existe um estudo que eu acho super interessante que com uma semana de uso dos adesivos são redefinidas entre 3 mil a 4 mil géneros que reparam o nosso ADN. O que é que acontece na primeira semana? Nós podemos não sentir ainda resultados nenhuns com o adesivo, não é? Mas uma coisa é certa, o adesivo está a trabalhar e ele está realmente a redefinir o nosso ADN. Depois, há um estudo também que é feito que é ótimo a nível do sistema cardiovascular, que numa amostra de pessoas é possível verificar que com 6 semanas de uso apenas do adesivo, o nosso sistema cardiovascular rejuvenesce 2 anos. E eu conheço pessoas que têm problemas a nível de sistemas do sistema cardiovascular que tomam medicação e a medicação delas é para rejuvenescer o sistema cardiovascular. Eu quando lhes falei que o adesivo faz isso, elas ficaram realmente super necessitadas e puderam substituir o químico por o adesivo. Depois, com o uso contínuo do produto, nós vamos realmente verificar que é possível chegar com que as nossas células terminais retrocessem até chegar aos 25 anos de idade. Vocês estão a imaginar que vocês ficarem com células terminais a nível do vosso corpo de quando vocês tinham 25 anos de idade. Claro que isto não é em um mês, não é em dois, não é em três, é com o uso contínuo do adesivo, mas já há estudos clínicos efetuados que é possível verificar que há uma regressão a nível das células terminais e elas conseguem fingir com essa idade. É realmente incrível. E nós estamos a falar do quê? Estamos a falar aqui da tecnologia de reversão da idade. Portanto, é daquelas coisas que eu acho que é aquilo que toda a gente quer envelhecer com qualidade de vida. Então, quais são os benefícios que vocês vão ouvir falar mais e que é aquilo que vocês podem estar à espera? É a nível de mais energia. Isto, as pessoas têm que estar realmente atentas. Portanto, eu comecei a notar que eu tinha muito mais energia durante o dia mesmo que eu não besse café. Portanto, foi daquelas pequenas coisas que eu comecei a notar em mim. O que é que acontece? Vai haver um aumento da energia solar nas nossas células terminais e a pessoa começa a sentir menos cansaço, menos fandiga e então, por sua vez, é óbvio que sente que tem muito mais energia porque não está tão cansada. Isto porquê? Porque as pessoas começam também a dormir melhor. Porque a qualidade do sono aumenta. Isto são as coisas que eu senti logo ao final de uns dois, três dias. Eu senti logo a nível do meu sono. Não é que eu dormisse mal. Eu sempre dormi muito bem. Não tomo químicos para dormir. Não. Eu sempre dormi muito bem. Só que tenho um sono muito leve. Bastava um barulhinho de uma mosca no quarto que eu acordava logo e depois, claro, faltava a dormir seco com alguma dificuldade. Ou se por acaso eu acordava para ir à casa também. Depois já gostava um bocadinho mais a dormir e realmente isso incomodava-me. Mas pronto, estava habituada, achava que era normal. Eu quando comecei a usar os adesivos, lembro-me que quando acordei a primeira noite de manhã, passado uns dois dias mais ou menos que eu lembro-me, acordei de manhã e pensei assim, eu não acordei nenhuma vez durante a noite e aquilo foi uma sensação tão boa, tão boa, tão boa e aí percebi realmente que eu estava a dormir melhor. Pois nós estamos a dormir, nós não nos lembramos de nada, sei lá se estou a dormir bem ou não estou a dormir bem. Então comecei a notar nesse sentido porque deixei de acordar durante a noite quer dizer que comecei a ficar com um sono muito mais profundo, um sono reparador. Uma pessoa que dorme bem é normal ter muito mais energia durante o dia. Portanto é das primeiras coisas que as pessoas notam logo nas primeiras semanas, nota logo estes dois resultados. Depois, se a pessoa tiver realmente alguma dor, vai também notar alívio a nível da dor. Portanto a maior parte das pessoas que procuram os adesivos é para aliviar a dor e as pessoas notam logo nos primeiros dias um alívio realmente na dor. A nível da cicatrização de feridas, também há um aceleramento realmente gigante. Nós temos mesmo fotografias do antes e do depois de vermos que a cicatrização de feridas acelera imenso e também de cicatrizes. É incrível. Depois, claro, não é a vitalidade, a disposição. Nós começamos a sentir-nos muito melhores porque estamos a regenerar o nosso ADN e então isso a gente sente com um estado muito mais jovem e por sua vez também, lá está, estamos sempre a falar aqui que nós estamos aqui a regredir a nossa idade porque estamos a regenerar o nosso ADN. Então, há pouco estava eu a falar aqui de resultados, já falei aqui um pouco também dos meus resultados, mesmo há pouco, antes de entrar aqui nesta conferência, recebi um vídeo de um resultado que eu fiquei assim, uau, tipo, é por estas coisas que nós estamos cá e que nós temos que partilhar isto com o maior número de pessoas. De uma pessoa que tinha tido um AVC e ela há sete anos que não falava e ela está a usar o X39 há quatro meses e ela agora começou a falar e eu vi o vídeo do senhor a falar e ele a contar, ele está a ler porque eu gostei de lhe falar ainda então está a ler mas ele não falava. Então, é daquelas coisas que eu fiquei assim, meu Deus, nós temos realmente aqui um grande sentido de responsabilidade, é da nossa responsabilidade, nós temos uma coisa boa para nós e a nossa responsabilidade nós partilhamos com o maior número de pessoas para depois termos casos, por exemplo, como este aqui, todos nós conhecemos pessoas e adolescentes que sofrem de acne e o acne nada mais nada menos é aqui uma inflamação a nível da pele depois há pouco também eu falava de cicatrização tem aqui uma diferença de cinco semanas numa cicatrização portanto, aqui também depois a nível de problemas de pele de melasma a nível do pressurismo também que é uma das doenças que ataca muita gente mesmo e que as pessoas sofrem em silêncio e nós temos imensos resultados também da nossa equipa de pessoas com pressurismo depois a nível do rejuvencimento a nível do rejuvencimento claro que não vão ficar sem rugas numa semana nem em dias não é porque o que é que vai acontecer a nível do rejuvencimento as células terminais vão ativar o nosso cologênio ou seja, vai fazer com que as nossas células da pele voltem a produzir cologênio e isto demora algum tempo até se refletir a nível da pele eu comecei a notar ao final mais ou menos uns quatro meses comecei a notar a minha pele muito mais firme a pele começou a ficar com um toque e uma luz diferente ficou com uma luminosidade diferente e depois daquelas coisas que eu lembro perfeitamente que notei muito no corpo não só na pele do rosto mas no corpo nomeadamente nos cotovelos sabem quando a gente acresciasse aquela zona dos cotovelos normalmente é cinco de imagem rugosa e eu agora como se lembro perfeitamente que ao final ali nos quatro meses comecei a passar a mão nos cotovelos e senti uma diferença gigante a nível nestas zonas do corpo lá está aqui mais alguns resultados também de pessoas a nível da pele vocês podem ver também a nível do tom da pele das manchas que vão desaparecendo a nível do cabelo nós temos imensos resultados de pessoas também no cabelo que o cabelo começa a ficar a crescer mais cabelo e além disso não é crescer só mais é ficar mais escuro porquê? porque o cabelo branco a aparecer precocemente quer dizer que há aqui alguma falha a nível das células terminais da pigmentação do corpo cabelo não é do cabelo e então há pessoas que começam a notar que na raiz começam a nascer novamente o cabelo da cor que tinham quando eram mais jovens e aqui tem algumas fotografias e também nos animais portanto os adesivos podem ser usados em humanos mas também em animais e eu tenho imensos resultados porque eu vivo numa quinta com cavalos nós temos cavalos e muitos cães também e sempre que os meus cavalos ou os meus cães têm algum problema alguns amigos nossos que vocês alguns que aqui estão também costumam cá vir a casa vêm sempre os meus cães ou os meus cavalos todos com os adesivos porque a primeira coisa que eu faço quando há algum problema é logo os adesivos inclusive as minhas filhas tenho duas filhas uma com 19 e uma com 12 sempre que existe e tem algum problema alguma coisa ela manda assim o adesivo e elas próprias agarram no adesivo e metem nelas próprias quando tem algum problema que antes de tomar alguma medicação elas usam sempre o adesivo portanto o adesivo pode ser usado em crianças pode ser usado ou tem qualquer tipo de contraindicação e então resumindo aqui qual é que é aqui os principais resultados é a nível do alívio da dor no dormir o muito melhor da energia a melhoria da aparência da pele vocês vão notar se tiver inflamação e inflamação todos nós temos inflamação todos nós temos inflamação nem que seja no estômago nem que seja no intestino todos nós precisamos fazer um detox e ele vai nos ajudar também a desinflamar por sua vez vocês vão notar que vão desinchar para o caso estarem inchadas devido à inflamação a nível da rápida cicatrização de feridas uma clareza mental diferente a nível do desempenho desportivo há muitos relatos de pessoas que notaram que com o uso do adesivo o desempenho delas e a nível também da recuperação após o exercício físico é muito muito mais rápida então como é que se usa o adesivo perguntam vocês então o adesivo é para usar todos os dias portanto é dose diária e é para usar todos os dias durante 12 horas como é que funciona nós colocamos de manhã ao acordar e retiramos à noite por exemplo se eu acordo e coloco de manhã às 8 da manhã às 8 da noite eu retiro isto porquê nós não devemos ter o adesivo 24 horas primeiro ele não funciona porque ao final de 12 ele perde o efeito portanto este efeito portanto nós dizemos mesmo por exemplo como uma pessoa contém a carteira dos adesivos cada carteira desta está às 30 adesivos não se deve guardar a carteira dos adesivos junto no bolso do corpo ou no casaco não se deve colocar junto a nós porque ao colocar junto a nós eles ativam-se os adesivos e vai perdendo depois a eficácia então não deve estar junto ao nosso corpo porque o nosso corpo é quente nosso corpo é uma fonte de calor e é por isso que os adesivos se ativam através do calor da nossa pele então deve-se usar apenas durante 12 horas até porque o nosso corpo não está preparado para receber luz diária para estar a receber uma frequência energética mais de 12 horas nós não temos sol durante 24 horas se bem que o adesivo deve ser usado durante o dia para quê? para nós sentirmos os resultados e porque o adesivo é importante beber muita água porque nós estamos a receber uma frequência energética não é? então temos de beber água para que a energia flua no nosso corpo é como se fosse uma bateria de um carro uma bateria de um carro precisa de água certo? então nós também precisamos de muita água se a pessoa sentir algum desconforto alguma dor de cabeça alguma coisa tudo se resolve com a água é só aumentarem a quantidade de água e tudo vai desaparecer e o adesivo precisa mesmo de água para funcionar depois como é que se usam os adesivos? qual é que é? a duração a duração a empresa diz que toda a gente ela garante que as pessoas pelo menos têm resultados ao final de um mês porque nós somos todos diferentes o nosso organismo é diferente de umas pessoas para as outras há pessoas que sentem em poucos dias há pessoas que sentem em uma semana duas semanas elas precisam de um mês para sentir alguma coisa mas num mês a empresa tem por isso é que a empresa tem a garantia de satisfação de 30 dias porque ao final de 30 dias todos têm que sentir alguma coisa quem não sentir é quem não está muito atento realmente ao corpo não está muito atento aos sinais que o corpo envia depois deve-se usar a nível de tratamento como? um mês por cada 10 anos de vida por exemplo eu tenho 43 anos então eu deveria usar no mínimo 4 meses para quê? para dar tempo ao meu corpo de fazer a restauração do meu ADN das minhas células staminais voltar ao estado de ativação então no mínimo de eu usar 4 meses mas pode-se usar para o resto da vida por quê? porque ao passar dos anos cada vez vai piorar mais cada vez a minha atividade as minhas células staminais vão cada vez ficando mais lendas eu vou perdendo atividade algumas células vão morrendo então é assim que funciona por isso é que nós envelhecemos por isso é que começa a aparecer uma dorzinha aqui uma dorzinha ali o cabelo branco o arruga aqui arruga ali tem a ver com a nossa célula abdominal deixa de estar tão ativa e começa a aparecer aqueles primeiros problemas de saúde então qual é a minha recomendação? no mínimo um mês depois usar um mês por cada 10 anos de vida e se puderem como eu usar para o resto da vida perfeito portanto eu já estou a usar os adesivos desde julho do ano passado portanto já fez em julho um ano este ano e nunca parei de usar todos os dias eu uso o meu adesivo eu sinto-me lindamente e aquilo que eu quero realmente é se eu posso usar o adesivo todos os dias eu não vou parar de usar esta tecnologia porque é realmente me sinto muito bem e é realmente incrível portanto até aqui tudo compreendido então agora vamos falar o quê? vamos falar aqui rapidinho da empresa que comercializa este produto portanto a empresa é a Lifeweb é uma empresa americana ela foi fundada em 2004 portanto estamos aqui a falar que tem quase 20 anos e foi fundada por este senhor aqui na imagem que é o David Smith ele além de ser o CEO da empresa ele é o fundador e também é o inventor é o cientista portanto foi ele que realmente descobriu este produto esta descoberta foi ele que descobriu e foi ele que patenteou este produto e portanto é ele que está realmente à frente de toda a empresa depois quais são aqui os pontos fortes da empresa a empresa distribui produtos em mais de 80 países o que é que isto quer dizer que vocês por exemplo podem escrever uma pessoa por exemplo na China a China ou o Japão faz parte desses 80 países e escreve uma pessoa nesse país a empresa essa pessoa paga diretamente o produto à empresa a empresa manda o produto para a casa dele e vocês recebem a vossa comissão portanto em 80 países a empresa faz aqui o dropshipping depois não temos concorrência porquê? porque é um produto único é um produto exclusivo e é um produto patenteado estamos a falar de um adesivo não invasivo os adesivos que vocês possam ter ouvido falar e que às vezes até confundem é os adesivos da nicotina para deixar de fumar ou os adesivos contraceptivos ou aqueles adesivos dos diabetes e são os adesivos que já existem mas são tudo adesivos invasivos e que não tem nada a ver com estes aqui é um adesivo não invasivo e ele é o único que é patenteado porque é o único que é não invasivo porque trabalha com fototerapia e trabalha neste caso aqui a nível das células terminais que foi realmente aqui o grande boom quando a empresa lançou este adesivo que a empresa quando começou em 2004 ela começou com outros adesivos também não invasivos também através de fototerapia mas que trabalhavam exclusivamente nos pontos de acupuntura para determinadas situações ou só para a dor ou só para dar energia ou só para controlar o apetite mas depois em 2020 quando ela lançou aqui o X39 porque isto foi lançado agora mas tem muitos anos de pesquisa para trás foi realmente a patente foi conseguida nesta altura a empresa nesses anos faturava ali uma média de 20 milhões de dólares por ano e com o lançamento apenas deste produto do X39 no ano seguinte eu gosto realmente de frisar isso de um ano para o outro passou de 20 milhões para 280 milhões isto em 2001 o ano passado já foi diferente mas realmente o grande boom o grande sucesso que a empresa teve e que toda a gente ultimamente ouve falar deste adesivo tem tudo a ver com o lançamento do X39 depois a empresa tem escritórios também nos Estados Unidos em Taiwan no Japão no México aqui na Irlanda portanto nós aqui em Portugal na Europa nós somos abastecidos pela fábrica aqui na Irlanda os produtos chegam rapidinho cá à nossa casa e temos a empresa tem mais de 90 patentes na área da ciência regenerativa e a LifeWave é uma empresa de biotecnologia que utiliza o marketing de rede como modelo de distribuição portanto este produto não é considerado um suplemento alimentar não uma vitamina não ele é considerado um dispositivo médico está bem portanto não é considerado não tem a ver nada com a nível de suplementação mas sim a nível da Infarmed não nos Estados Unidos ele está como a patente dele está como um dispositivo médico depois aqui as diferenças a nível que eu gostava de falar de explicar aqui para quem não conhece as diferenças entre o marketing tradicional e o network marketing porquê? porque vocês não vão ver este produto à venda em lojas ele não é comercializado em lojas porque nas lojas existe uma cadeia de intermediários não é? nós temos os retailistas os bruxistas a publicidade portanto até que chega às mãos do consumidor final muito dinheiro fica espalhado para esta cadeia de intermediários e no marketing de rede isso não acontece portanto eu quando compro este produto eu pago diretamente à empresa e a empresa envia diretamente para mim não tenho os intermediários então daí é mais justo e o que é que nós temos que fazer? Nós temos que apenas partilhar este produto com outras pessoas o marketing de rede é assim que funciona portanto eu gosto de uma coisa e eu recomendo a outras pessoas e esta publicidade é a melhor publicidade que há porque quando nós gostamos nós recomendamos nós recomendamos um bom filme nós recomendamos um bom restaurante portanto o marketing de recomendação hoje em dia é a melhor coisa que há porque as pessoas querem o que? as pessoas querem as coisas que nós usamos não apenas nós dizemos para elas comprarem eu só consigo recomendar este produto a outras pessoas porque eu uso o adesivo todos os dias e por isso é que eu gosto e consigo recomendar outras pessoas porque eu tenho prova social em mim e na minha família nos meus amigos na minha equipa nas pessoas todas que vêm até mim através da internet e então isso realmente prima a minha autoridade de eu poder falar de uma coisa que eu uso que eu recomendo porque eu uso agora a empresa também através do marketing de rede ela tem outras coisas que é eu recomendar a outras pessoas a empresa vai me agradecer por eu recomendar este produto por eu também ter pessoas que recomendam a outras e vamos ter aqui uma série de de bonificações que a empresa disponibiliza para os seus distribuidores são 6 formas de ganhos que eu também vou falar de cada uma delas então o preço perguntam vocês quanto é que custa uma embalagem do X39 então se vocês forem ao site da LifeWave este produto está à venda a 174 euros o preço de venda ao público nós como distribuidores compramos a 116 euros portanto o que é que acontece eu sempre que eu faço uma venda ao meu cliente final não é eu vou ganhar ali aproximadamente 50 euros que é a diferença que é a comissão que a empresa me paga por cada embalagem do X39 no entanto nós temos a possibilidade também de inscrever clientes preferenciais e um cliente preferencial é um cliente que eu registro no site mas que eu não crie equipa portanto eu só compro com desconto para consumo dele portanto não fico com nenhum link de registro para poder registrar e recomendar a outras pessoas é apenas para ele comprar com desconto ele vai comprar ao mesmo preço do que eu então se ele compra ao mesmo preço do que eu o que é que eu recebo a empresa paga-me 20 euros por cada cliente preferencial por cada cliente que vai ao site que se registra através do meu link e que eu lhe dou a hipótese de ele se registrar como cliente preferencial e não como um cliente normal de compra única então aqui temos estas duas diferenças que nós podemos ganhar a nível da venda direta outro bónus que nós temos que este bónus é um bónus de introdução do produto que é um bónus que a empresa dá na fase inicial que nós estamos a começar para ajudar a alavancar o negócio dos novos distribuidores então uma pessoa como eu eu quando comecei também tive que me registrar e tive que escolher um destes pacotes a empresa disponibiliza estes 5 pacotes de registro se bem que eu consigo comprar todos ou seja eu consigo por exemplo começar com o gold depois quando quiser posso fazer upgrade para o platino do platino posso fazer upgrade para o diamond sempre a diferença de um para o outro e também recebo a diferença dos produtos de um para o outro portanto nós temos sempre essa possibilidade depois de eu ter comprado os pacotes todos depois aí posso comprar a unidade posso comprar os que eu quiser e se não quiser comprar nenhum pacote depois posso também comprar a unidade mas para me registrar eu tenho que escolher um pacote de produtos então qual é que é aqui a diferença entre eles por exemplo aqui no pacote bronze vocês estão a ver que ele custa 145 euros o que é que isto quer dizer? que vocês aqui no pacote bronze estão a pagar os 116 euros do adesivo do X39 mais 30 euros de vocês serem afiliados de registro de serem afiliados e serem distribuidores nos outros pacotes vocês não pagam esses 30 euros que a empresa oferece dá um bónus diz que não vocês só pagam o produto o bónus o preço de ser afiliado é a oferta da empresa então o pacote silver por exemplo custa 350 euros e traz 3 embalagens de adesivo do X39 depois ele dá 165 pontos porque é que é aqui os pontos eu vou explicar também mais à frente nós aqui em Portugal estamos a falar da moeda que é o euro mas nos Estados Unidos é o dólar não é? e por aí e fora vai mudando a moeda então para ser justo para todos nós a nível de faturação o nosso produto baseia-se em pontos então uma carteira de X39 vale 77 pontos está bem? aqui em Portugal e em qualquer país independentemente dos impostos independentemente da moeda ele vale 77 pontos então o pacote silver dá 165 pontos a nível de faturação para a equipa então sempre que eu tenho uma pessoa na minha equipa meu direto que compra o registro através de mim e que compra o pacote silver a LifeFive agradece obrigada Carla por trazeres uma pessoa nova para a tua equipa então toma lá um bónus de 50 euros portanto por cada pacote destes a empresa paga-nos um bónus para nós podermos partilhar estes pacotes com outras pessoas e começamos a fazer a nossa equipa no pacote gold ele dá-nos um bónus de 100 euros a empresa paga-nos 100 euros a nós por termos alguém que compre este pacote no pacote platino se eu estiver a uma pessoa que compre o pacote platino aqui é muito interessante porque o bónus pode ser de 150 euros ou pode ser de 300 qual é que a diferença? é que por exemplo imagina que eu me registrei com o pacote gold e entretanto falo com um amigo e esse meu amigo diz assim olha não eu quero comprar o pacote platino porque eu quero comprar mais produtos e então a empresa diz-me assim mas tu não és platino Carla não faz mal mas eu vou-te pagar na mesma 150 euros de comissão mas se eu comprar o pacote platino se eu sou gold eu faço upgrade para o pacote platino antes do meu amigo comprar então em vez de eu receber 150 euros eu recebo 300 euros de bónus ok? no pacote diamante a mesma coisa portanto se eu tiver o pacote diamante eu comprar antes de uma pessoa minha direta comprar eu recebo 500 euros de comissão se eu não comprar antes eu só recebo 200 euros de comissão tá bem? portanto todos os pacotes dão bónus de comissão agora há pouco eu falava de pontos e então aqui é o outro bónus que é o bónus da equipa este bónus para quem nunca trabalhou com bónus de binário não quero me perceber hoje que eu também não percebi a primeira vez que eu já trabalho há alguns anos com bónus de binário mas a primeira vez me explicaram que também foi muito confuso mas como é que funciona aqui vocês têm que fazer aqui uma coisa quando vocês começam a trabalhar com a empresa vocês é normal não é que comecem a partilhar com outras pessoas tal e igual como alguém partilhou com vocês vocês vão começar a usar os produtos e vão recomendar a outras pessoas outras pessoas vão se querer registrar e vão se inscrever na vossa equipa e o sistema diz o que? diz que vocês têm que inscrever as pessoas ou para a vossa equipa da esquerda ou para a vossa equipa da direita porque têm que construir uma equipa da esquerda e uma equipa da direita e o que é que a empresa diz que porque é que tem que construir duas equipas porque elas têm que estar balanceadas vocês têm que tentar equilibrá-las porquê? porque sempre que a vossa equipa uma das vossas equipas faturar 660 pontos lembrem-se que há pouco disse que cada embalagem destas valia 77 portanto são algumas 77 vezes ou então o pacote por exemplo o pacote de diamante aqui são 619 pontos o pacote de diamante então quer dizer o quê? que uma pessoa pode apenas fazer 619 pontos não é? então vamos imaginar que a vossa equipa da esquerda faz 660 pontos e a vossa equipa da direita faz 330 pontos sempre que isto acontece a empresa diz que vocês fizeram fecharam um ciclo e pagam os 50 euros de comissão então o que é que acontece aqui? nós aqui temos isto pode acontecer várias vezes ao dia pode acontecer ao minuto ou segundo pode acontecer à semana pode acontecer ao mês depende da evolução da vossa equipa depende da quantidade de pessoas que vai se juntando à vossa equipa mas sempre que uma pessoa traz outra que traz outra que traz outra há pessoas que vocês já nem conhecem mas são pessoas que se registraram depois de vocês e que fazem parte também da vossa equipa mesmo não sendo vossos diretos alguém que vocês trouxeram que trouxe outras pessoas e que vai acumulando pontos então sempre que vai acumulando hoje chegou aqui a 660 ele espera que o outro chegue a 330 depois retira esses pontos deixa lá o resto e paga-vos 50 nós temos aqui dólares mas o dólar equivalente ao euro é aproximadamente 50 euros este bónus tem um teto isto aqui era a área da batata que nunca mais acabava então tem um teto de 25 mil euros por semana aqui também está a dólar que vale mais ou menos a mesma coisa são 25 mil euros por semana estamos a falar que são aproximadamente 100 mil euros por mês ou seja mesmo que vocês faturem mais ou seja mesmo que vocês façam pontos a mais que dê mais do que 100 mil euros por mês vocês não perdem os pontos os pontos ficam lá acumulados para o mês seguinte ou para a semana seguinte mas o máximo de comissões neste bónus são este valor que eu acabei de dizer mas isto não fica por aqui isto continua e a seguir temos o bónus de liderança e este bónus é incrível porquê? porque eu eu como patrocinadora eu tenho que ajudar a minha equipa a crescer tenho que ajudar a minha equipa a ganhar dinheiro no bónus anterior porque sobre o valor que ela ganhou no bónus anterior as pessoas que eu trouxe para o negócio a empresa vai dizer obrigada Carla por tais ajudar a tua equipa a ganhar bónus aqui no binário e então por exemplo vamos imaginar que eu tenho uma pessoa que é meu direto que eu escrevi e que ela está a ganhar mil euros por semana naquele bónus do binário que falámos anteriormente então por ela estar a ganhar mil euros por semana a LifeWave agradece-me e paga-me 25% sobre o que ela está a ganhar no bónus do binário então quer dizer que eu ganho 250 euros mas vamos imaginar que essa pessoa que eu convidei para o negócio trouxe outra pessoa também para a equipa dela que é meu segundo nível não é a primeira dela meu segundo nível então sobre o segundo nível a empresa paga-me 20% e sobre o que essa pessoa traz outra que já é meu terceiro nível eu também ganho 20% então a empresa paga até ao terceiro nível de profundidade está bem? portanto este bónus aqui é realmente incrível o que é que nós temos que fazer temos que nós só crescemos se ajudamos outras pessoas a crescer nós só ganhamos dinheiro se tivermos pessoas da nossa equipa a ganhar dinheiro ok? é realmente incrível porque aqui é o é ter ajuda entre todos e como qualquer empresa tem aqui o plano de carreira não é? nós somos reconhecidos tanto em Portugal como nos eventos internacionais consoante nós vamos crescendo nós vamos crescendo porquê? porque a nossa equipa também cresce e então este é o plano de carreira todos nós o primeiro objetivo é nos qualificarmos do primeiro patamar da empresa que é o patamar de manager o patamar de manager o que é que a empresa diz? diz que nós temos que registrar quatro pessoas no mínimo com o pacote silver o pacote silver é aquele pacote dos 300 euros aproximadamente tanto assim nós tivemos quatro pessoas registradas com o pacote silver nós passamos ao patamar de manager o patamar a seguir é o patamar de diretor o que é que nós temos que fazer? temos que continuar com quatro managers mas temos que ter duas pessoas também duas delas portanto mais duas pessoas temos que ter seis no total em que duas delas no mínimo se qualificam como manager manager é o patamar que nós fizemos anteriormente e depois no patamar de senior director nós temos que ter duas pessoas que se qualificaram como diretores que é no patamar anterior e temos que fazer aqui um volume de faturação de 10 mil pontos está bem? 10 mil pontos até o infinito mas que descendem da minha equipa para baixo o derrama aqui não conta e depois no patamar de executivo director nós temos que fazer o que? temos que na mesma conter apenas manter dois diretores mas aumentar o volume de faturação para 50 mil pontos depois para presidencial director continuar apenas com aquelas duas pessoas qualificadas como diretores claro que vamos ter mais não é? mas o requisito é no mínimo dois e aqui a faturação aumenta para os 100 mil e depois o topo da empresa é senior presidential director em que na mesma os dois diretores mas que a faturação aumenta para 200 mil pontos portanto faturação descendente de mim para baixo até o infinito e este é o plano de carreira agora como começar perguntam-se vocês se realmente gostaram daquilo que viram a minha recomendação é que vocês falem com a pessoa que os convidou para estar aqui pensam-se o link de registro é muito importante vocês que se nunca trabalharam com um plano de binário registrem-se o mais rápido possível porque vocês ficam logo posicionados na rede do binário e as pessoas que vierem a seguir já ficam a pertencer também à vossa equipa vão ter acesso depois também ao vosso back office e à vossa loja online a empresa dá um site replicado para todas as pessoas terem uma loja online com dropshipping ou seja, vocês vão poder vender produtos através da internet porque tem a empresa tem o site todo criado para vocês poderem publicitar e fazer vendas online vão ter também acesso a uma aplicação para o smartphone vão ter acesso ao nosso site da nossa equipa do Top Top Group nós temos um site com ferramentas também de marketing digital e ferramentas de apoio para toda a equipa vão ter acesso a poderem comprar os produtos com 35% de desconto que é o desconto que eu também tenho e tem aqui a garantia de satisfação se forem um distribuidor nós temos a garantia de satisfação de 30 dias se forem um cliente tem até 90 dias a garantia de satisfação o que é realmente incrível depois a empresa não tem qualquer tipo de exclusividade nem obrigatoriedade e aqui em Portugal os produtos são entregues pela DHL nós temos o serviço da express que recebemos o produto super rápido em 2, 3 dias nós temos o produto da nossa casa depois de nós o comprarmos então minha recomendação mais uma vez usa os produtos pelo menos pelo menos dá o teste a ti próprio faz aqui algo por ti porque se não fizeres por ti ninguém o vai fazer portanto eu acho que tu devees ficar curioso realmente de poderes experimentar os produtos então usa os produtos durante um mês pelo menos para sentir-se os resultados e depois então se quiseres começar a partilhar com outras pessoas torna-te distribuidor ao cliente preferencial de preferência como inicia com um pack de produtos fala que a pessoa que te convidou ela vai-te recomendar qual é o pack mais indicado para ti e realmente por mim é tudo espero que tenham gostado e se quiserem realmente voltar estar connosco nós na próxima quarta-feira à mesma hora estamos cá no mesmo sítio e teremos todo o gosto em partilhar contigo e também vais poder conhecer outras pessoas com outros resultados nós hoje não falámos aqui não tivemos aqui testemunho de resultados para a coisa ser mais fluente e ser mais rápida mas convido-te a ficares cá para a próxima semana onde vais conhecer muitas pessoas com resultados realmente incríveis então por mim é tudo boa noite a todos sejam todos muito bem-vindos aos novos de tomarem a decisão e por nós vemos-nos na próxima semana tchau 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 tchau